Vão ter a oportunidade de cultivar hortaliças e flores, eles vão conhecer mais sobre o meio ambiente, alimentação saudável e essa noite é muito especial para nós, porque nós acreditamos que isso vai nos ajudar a transformar ainda mais a vida delas. Olha, no nosso coração está uma coisa enorme para vocês, para a gente curtir essa noite, aproveitar a orquestra rock e varão vermelho, mas especialmente para a gente sentir que a gente está fazendo bem. Muito obrigada, vou passar aqui para o meu grande querido vice, o Elias, em nome de toda a nossa diretoria que está aqui representada. Muito obrigada. Boa noite pessoal, eu não estou cabendo dentro de mim e vou tentar passar as palavras que o pessoal pediu para eu repetir aqui. Uma vez uma pessoa falou para mim assim, Elias, cuidado muito com o que você deseja, porque se você desejar, vai acontecer. E tem duas coisas que eu desejo todo dia, é poder devolver um pouco de tudo que a gente tem para essas crianças que nós escolhemos, que vocês participam, além da Sakata, que é um parceiro sensacional, tem uma série aqui de apoiadores, patrocinadores, pessoas que do dia a dia, a gente liga, a gente fala, a gente corre atrás, que sempre está atendendo a gente, e um dia eu fui no show da orquestra do rock, lá em Javariura, e eu falei assim, eu vou levar esse pessoal para o Bragança. Então, vocês estão aqui hoje porque vocês foram desejados aqui hoje. Então, por favor, entregue um show para esse pessoal aqui, que esse pessoal gosta muito de show, de música boa. E vamos aqui devolver para eles um pouco do que eles gostam, que é apoiar o projeto social e escutar música boa. Muito obrigado pessoal, agradeço a todos vocês, vocês são responsáveis, nós não somos responsáveis, vocês trouxeram eles aqui hoje, junto com o Barão, a gente só é interface. Muito obrigado, em nome de toda a diretoria, diretoria de eventos, financeira, Sakata, muito obrigado. Uma empresa de Bragança, que aqui aposta no projeto. E todos vocês aqui, tem vários apoiadores aqui, desde uma pessoa no CPF e no CMPJ. Para a gente é tudo igual. Muito obrigado. Vamos curtir, a orquestra é muito boa. Vocês vão adorar. Pessoal, vamos lá. Sensacional isso para o pessoal do ECOA, que está aqui muito bem representado. Mas eu também queria lembrar vocês que o projeto Arte do Bem, além de ter esse cunho social de doar renda dos ingressos, ele também foi o primeiro projeto do país inteiro, talvez porque não do mundo, a tornar os shows musicais, orquestrados, com banda convidada, absolutamente acessível em libras. E por isso que eu quero estar aqui para a nossa amiga Letícia e o nosso amigo Maurício, que começaram essa parceria com a gente no final do ano passado, e tornou o projeto ainda mais bonito, mais justo, mais acessível. E por que não? Mais brasileiro. Porque a gente não desiste de melhorar a vida do próximo. Bom, sem mais demoras, a partir de agora, com os trabalhos técnicos de Mário Porto e Murilo Dias, a direção-geral de Luiz Fernando Vasconcelos, os arranjos e a emergência impecável do nosso maestro Martin Lazarov. Com vocês, pela primeira vez em Bragança, Orquestra Rock! Aplausos 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 Se inscreva no canal 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 E aí Com enorme satisfação também apresentar O nosso bateiro E aí 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 Daniel Gon, e agora a nossa querida infantista, a musa, uma das musas da orquestra, musa dos teclados, vamos dizer, e as outras, de início, dando início a uma das mais boas canções, como é o momento de ver, para orquestrar, para ser educada pela orquestra. E, com grande satisfação, a gente tem anunciado que nós temos essa música no YouTube, quem quiser ver, já está com mais de 200 mil visualizações do mundo inteiro. Então, vocês vão adivinhar logo, logo. 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 E aí E aí Então, vocês vão adivinhar logo, logo. E aí 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 Amém. 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 Não é novembro, mas talvez chove, né? Bom, e agora de Bragança, vamos para o outro lado do mundo. Vamos adivinhar onde que é. Talvez exatamente do outro lado. Vamos lá. Tchau, tchau. Amém. 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 Amém.